Uau! Seja bem-vindo a mais esse episódio para o seu desenvolvimento nesse seu canal de psicologia aplicada à vida. Tema de hoje, depressão. Domingo, dia 29 de março, estamos vivendo uma quarentena por conta do Covid-19. Eu não sei quando você está assistindo esse episódio ou não, mas o que estamos vivenciando é agora e uma crescente de estados depressivos muito forte e esse vídeo de hoje vai falar exatamente sobre isso. Mas é importante como você combater toda essa ação. E detalhe, o que eu vou falar para você é como você combater formas de tratamento sem medicamento. Já vou fazer um PS logo no início que eu tenho certeza que eu vou falar isso mais para frente. Mas se você estiver tomando algum medicamento, continue tomando. Não é hora de suspender nenhum psicofármaco, nenhum remédio que mexe com as suas emoções, antidepressivo, ansiolítico, nada. Se você já faz um tratamento, você continue. Inclusive, continue o contato com o seu psiquiatra, se esse for o seu caso. Tema de hoje, então, depressão. E para fazer esse conteúdo, para você que está me acompanhando pelo WowCast, pelo canal do YouTube, nós vamos fazer uma live no Instagram. Então, em alguns momentos você vai me ver interagir ao vivo com as pessoas, porque eu me comprometi a fazer uma live até hoje. Foram, acho que, quatro dias de live, vários temas diferentes. Falamos sobre autoestima, falamos sobre ansiedade, falamos sobre estresse. E hoje, sobre depressão, sim, quatro temas. Foram todos os dias às nove horas da manhã, mas você pode acompanhar aqui depois no replay. Então, você que está me ouvindo neste momento, você está acompanhando no replay. Não é ao vivo, mas eu vou fazer ao vivo e você vai ter acesso a esse conteúdo. Agora, um ponto importante é que você também pode participar, deixando seus comentários, enviando as suas perguntas. Tem algumas formas para você fazer isso. Você que está me acompanhando no YouTube, aqui abaixo, você pode deixar os seus comentários. Deixe o seu comentário com a hashtag de Responde. Eu e a minha equipe olhamos todos os comentários e isso vira novos episódios aqui para o canal. Você que está me acompanhando pelo WowCast, você pode participar mandando a sua mensagem no WhatsApp. casual, 43996011841, 43996011841 ou também pelo e-mail giresponde.com, combinado? Vamos começar esse episódio. Wow, bom dia, bom dia família Wow, nesse domingão prometido, compromisso, live sobre depressão. Para você entender como é que funciona esse estado emocional, essa doença e como é que você pode tratar. E o tema de hoje em especial é como é que você pode tratar sem medicamentos. Mas logo de cara eu já vou te dizer o seguinte, se você toma algum medicamento, continue tomando. Não pare o seu tratamento agora. Esse medicamento ele é muito importante, mantenha contato com o seu psiquiatra. Não pare o seu tratamento agora. É muito sério. Hoje quem é você para falar sobre isso? Eu sou psicóloga, entendo do que eu estou falando. Neurocientista, entendo muito de como o seu cérebro funciona, da ação dos fármacos, dos remédios dentro do seu cérebro. Não pare. Se você parar vai ser catastrófico. Vai dar um pane no seu sistema nervoso central. Ele vai falar, meu Deus, o que está acontecendo aqui? Não é hora de parar nenhum tratamento, tá bom? Se estiver terminando, você precisar comprar, precisar de uma receita nova, converse com o seu médico, com o seu psiquiatra. Converse com a farmácia onde normalmente você compra o seu medicamento, mas não pare o tratamento. Como hoje o tema é depressão e eu estou ao vivo com você aqui no Instagram olhando para essa câmera. E com você comigo no YouTube, no Alcash, olhando para essa outra câmera. Eu quero que você que está comigo ao vivo participe. Deixa aqui abaixo as suas perguntas. O Júnior está do lado de lá, aqui do meu ladinho. Vai me ajudar a olhar as perguntas para eu responder uma por uma. E deixa eu pegar minha água. Já estamos aqui com a água. Eu não tomo café, família Uau, mas eu tomo muita água. Eu juro para você que eu busquei apreciar o café bebendo, mas não consegui. Agora o cheiro eu adoro, mas o meu negócio é água. Vamos lá. Para a gente começar... Ah, eu também quero te perguntar de onde é que você está me assistindo nesse momento. Comenta aqui porque eu adoro saber isso. Adoro saber de onde nós estamos conectados. E também, eu sei que está cedo para algumas pessoas nesse domingão. Tem gente que vai dormir até mais tarde. Mas clica aqui nesse aviãozinho, compartilhe com seus amigos, com vídeos para assistir essa live. Às vezes a pessoa não vai assistir ao vivo, mas depois ela vê lá o convite. Ela pode assistir no replay. Porque aqui no Instagram fica por 24 horas. Depressão é algo sério. Depressão é algo sério. Não finja. Eu já venho falando há vários dias. Não sei se foi na primeira live. Para você que está me acompanhando no replay, aqui na descrição. E eu vou deixar o link dos episódios anteriores dessa quarentena. Você que me acompanha no Instagram, todos os dias eu estou colocando a racha aqui. É o seguinte. Depressão é algo sério. Não finja as suas emoções. Se você está sentindo um estado emocional negativo. Ah, isso aqui nem nada não vai passar. Um dia. Ah, isso aqui nem nada não vai passar. Dois dias. E aí passa uma semana. E aí passa um mês. E as suas emoções negativas só vão crescendo. A Rana quer dizer bom dia. Fala bom dia. Bom dia, família Uau. Bom dia. Hoje minha mãe me deixou do lado de dentro. Porque choveu muito à noite. Não, não. Ah lá, o papai chamando você. Ah, eu vou aproveitar que a Rana apareceu aqui. E já vou dar essa dica para você. Ah lá, Rana. Ó. Vai lá. Cuidado com o fio, com o tripé. Continuando. Já vou aproveitar a Rana aqui. Vou te dar a primeira dica. Animais de estimação ajudam a combater a depressão. Por que, Gi? Uma, porque o animal de estimação vai dar uma responsabilidade para a pessoa que está em depressão. Duas, e aí ela tem que fazer. Não é por ela. Porque por ela, muitas vezes, ela não tem energia para fazer. Mas pelo outro, ela vai ter energia para fazer. Segundo, porque ela se sente muito sozinha, mesmo que a casa esteja cheia de gente. E com o pet, com o animal de estimação, é mais fácil das emoções fluírem. Dela se comunicar, até dela se abrir, até dela chorar, dela desabafar. Então, família Uau, ter pet é sim uma estratégia. Para você, uma forma, não é a forma, só essa forma não é a forma eficaz para tratar a depressão. Mas ajuda. Rana, obrigada pela sua participação, viu? Gente, deixa aí. Beijos para a Rana. Coloca um emoji de cachorrinho aqui nesse nosso conteúdo de hoje. Voltando ao que eu estava dizendo antes da Rana aparecer aqui, depressão é uma doença e tem que ser tratada como tal. Então, imagina que você tenha qualquer doença física. Fala aí para mim. Comenta aqui nos resultados, nos comentários, uma doença física. Comenta aqui, quero uma ajuda. Ai, meu Deus, que lindo ver os emojis de coração aqui. Deixa eu aproveitar e dizer bom dia. Ai, que lindo ver o seu bom dia aqui. Sabrina, Cris, Daisy, Rafa. Quantos bons dias. Deixa eu ver aqui. Gente, aqui ó. A Mari comentou. Diabete. Maravilhoso. Obrigada, Mari, pela sua contribuição. Diabete. Se você tem diabetes, você vai tratar. Você vai mudar a sua alimentação. Você vai fazer tudo o que o seu médico orienta. Você vai tomar o medicamento. Agora, por que quando é uma doença emocional, quando é uma doença psíquica. E na verdade a gente fala que é psíquica porque está ligada à mente, está ligada ao cérebro. Mas é uma doença física. Por que é uma doença física também? Porque o nível dos neurotransmissores que promovem felicidade, que promovem bem-estar, eles despencam. Eles vão lá embaixo. E isso é físico, isso é biológico, isso é químico. Quando nós temos depressão, nós precisamos tratar assim como nós tratamos a diabetes. Para de tomar o remédio da diabetes de uma hora pra outra pra você ver o que acontece. Para de tomar o medicamento da depressão de uma hora pra outra pra você ver o que acontece. Não, mas eu já estou bem, eu vou parar. Não pode. Não pode. Não é assim que funciona dentro de você. Não é assim que funciona dentro de você. Então, voltando aqui. Um, entenda que a depressão é uma doença. Dois, saiba que ter um animal de estimação pode te ajudar. Três, Gi, você falou que a gente ia ajudar a combater a depressão que está crescendo demais nesse período. Cresce demais nesse período por quê? Porque a pessoa, ela está focada, um, até o tema do que a gente falou na sexta-feira, ansiedade. Ela foca muito no futuro, o que ela tem que fazer. E aí ela se desespera com as contas que ela tem que pagar, com os funcionários dela, como é que ela vai lidar com a situação. E aí ela está preocupada com os pais, com os avós e com não sei o quê. E ela está preocupada com um monte de coisa que nesse momento ela não tem controle. Isso gera tanta ansiedade nela, e é como essa ansiedade, algo que ela não tem controle, o que vai acontecer? Vai gerar nela um estado de desamparo. Um estado de inutilidade. Meu Deus, eu não tenho o que fazer. Meu Deus, o que eu vou fazer nesse momento? Não tenho o que eu fazer. E esse estado de desamparo gera depressão. Por isso que eu falei, inclusive, no episódio sobre ansiedade, você que está comigo pelo YouTube Wallcast, se você não assistiu esse episódio, na descrição eu vou deixar o link pra você. Você que está comigo pelo Instagram, depois eu vou colocar uma racha aqui com esse episódio. Combinado? Você, quando eu falo da ansiedade, a ansiedade é um pé pra entrar na depressão. A ansiedade é um pé pra entrar na depressão. Outra coisa que acontece, nesse momento, a pessoa fica preocupada com o futuro, como eu acabei de falar, e ela olha pro passado. Quando ela olha pro passado, ela olha pro passado em dois sentidos. Por exemplo, ela olha pro passado e ela pensa assim, nossa, mas estava tudo indo tão bem, estava tudo prosperando tão maravilhosamente agora, eu estava realizando o meu sonho, e olha só o que aconteceu. Então, ela olha pro passado num sentido de muito saudosismo, e é um passado recente, dependendo, ou pode ser um passado muito longínquo, há muito tempo atrás, e aí aquilo dói dentro dela. Ou ela olha pro passado e ela pensa, foi tudo sempre tão difícil, pra mim foi tudo sempre tão difícil, e aquilo dói dentro dela. Olhe pro seu passado e não chore por ele hoje. Porque ele já passou. Hoje, o que é que eu faço com o meu passado, então? Eu vou encerrar a live falando pra você o que é que você faz com o seu passado. Eu vou até pedir pro Júnior anotar isso, porque às vezes eu falo o que? Eu vou falar no fim do episódio e eu acabo esquecendo. o que fazer com o passado. Se não é pra eu chorar por ele, o que é que eu faço com o meu passado? Meu passado, minha história tá vindo tão bem e agora não tá? Meu passado era tão difícil e continua difícil. O que é que eu faço? Então, eu vou revelar no fim da live. Família UAL me ajuda a lembrar também. Você coloca a hashtag passado pra me ajudar a lembrar. Combinado? Terceiro ponto. Não. Quarto ponto. Já perdi as contas. Que ponto que eu tô? É um tema que mexe tanto com as emoções que eu já perdi. E deixa eu falar um ponto aqui, né? Quando eu vou fazer esse tipo de live, eu raramente faço um roteiro. Então, o roteiro tá aqui na minha mente. Eu já sei o que eu quero falar porque eu recebi muitas perguntas. Eu recebi muitas mensagens por e-mail, pelo Insta, pelo WhatsApp UAL. E aí, eu sei o que eu vou falar, mas eu não tenho roteiro nenhum. Depois eu vou mostrar os bastidores aqui. Assim que terminar no YouTube, eu vou mostrar o bastidor pra você. E assim que terminar no Insta, eu também mostro o bastidor. Viro as duas câmeras. O que quer falar? Não? Então, vamos lá. Gi, eu olhei, eu entendo que a depressão é uma doença, eu entendi sobre o animal de estimação, eu entendi sobre o passado. Quarto ponto. O que eu faço? Quarto ponto é o seguinte. O seu corpo é um só. Tem pessoas que falam assim pra mim, eu escuto isso de várias empresas que a gente dá treinamento, que a gente dá palestra, inclusive nesse período fazendo vários processos online de atender esses executivos, essas empresas, gravando vídeos, orientando como é que eles podem fazer. Então, eu ouço de vários executivos que a gente atende, dando treinamento, enfim, assim, não, mas eu sei separar muito bem as coisas, emocional e profissional, vida familiar, vida pessoal e vida profissional. Ah, é? Você sabe? Mas deixa eu te contar uma coisa. É um estômago só. É um intestino só. É um coração só. É um pulmão só. É um cérebro só. É só um. Você pode querer separar, mas dentro de você é um. As suas emoções são uma. Tudo aquilo que você vai engolindo vai pro mesmo estômago. Tudo aquilo que vai te angustiando vai pro mesmo pulmão. Sabe aquela falta de ar que parece que é covid-19, não é angústia? Você já sentiu uma falta de ar por conta de angústia, de sentimento de tristeza? Você já sentiu isso? Pois é, família Uau. Nós somos um. E nós precisamos trabalhar sim as nossas emoções. Nós precisamos olhar sim pras nossas emoções. E o quarto ponto é justamente esse. Olhe pras suas emoções e encare você como ser humano único. pra isso você precisa se desenvolver. Pra isso você precisa se desenvolver como ser humano. Falando de empresa, a gente vai aprender aqui um novo sistema e nesse novo sistema a gente vai precisar fazer um super treinamento. Aí você vai lá e faz aquele super treinamento pra aquela habilidade nova, mas você não faz um super treinamento pra lidar com as suas emoções. E é nesse momento você precisa saber lidar com as suas emoções. É nesse momento que você precisa fazer isso. não é depois. É nesse momento. Quarto ponto encare as suas emoções e lide com elas. Agora você pode fazer tudo isso através de algumas ações. Primeiro tipo de ação você pode, por exemplo, fazer terapia. Nesse momento faça terapia online. Tem muitos psicólogos que atendem online. Eu não atendo como psicóloga clínica mais. Aquele caso de terapia tradicional. Mas eu atendo como mentora. É um processo diferenciado. Vou pôr o link aqui pra você saber sobre a mentoria. É um processo bem diferente de terapia, mas eu defendo a psicologia. Eu sou psicóloga e você que é psicólogo, inclusive eu faço um clamor a você. Clamor aos psicólogos. Gere conteúdo nesse período. De eu não sei gravar vídeos. Amanhã a live é sobre isso. Amanhã a live é sobre oratória. Sobre palestra. Sobre palestra online. Grave vídeo. Se posicione na internet. Ajude as pessoas com o seu conteúdo. Faça isso. Psicólogo, pelo amor de Deus, as pessoas estão carentes. Mas eu nunca atuei na área. Não importa. Você estudou cinco anos. Mas eu também sofro disso. Não importa. Você vai gerar simpatia, empatia com as pessoas. Porque o psicólogo não tem que ser perfeito. Psicólogo, por favor, grave conteúdo. Esse é o momento. Esse é o momento. Não dá pra deixar pra depois. A gente não tem mais como viver sem internet, sem vídeo, sem a gente estar aqui conectado. Olha só, eu tô conectada com você no Instagram, com você no YouTube, e você no Allcast. Não tem como. E eu não sou psicólogo, mas eu tenho uma história de depressão dentro da minha família ou comigo. Eu posso compartilhar isso com as pessoas pra ajudá-las? Deve. Deve é o seu caso. É o que você fez. É como você superou, como a sua família superou. Combinado? Então, um é fazer terapia. Busque um profissional pra fazer terapia. Segundo as pesquisas, um dos... A psicologia, ela tem várias vertentes, várias linhas, várias formas de pensar. E uma das formas de pensar chama psicologia cognitivo. Outra chama psicologia comportamental. E tem uma área que une as duas. Psicologia cognitivo-comportamental. Vai trabalhar o comportamento e vai trabalhar a cognição. É uma linha muito profunda, muito complexa e muito eficaz. Então, se você tiver oportunidade, procure um psicólogo que seja da linha da terapia cognitivo-comportamental. E você que tá me assistindo, não importa se é ao vivo, se é no replay, e você é psicólogo, grave um story, me marque, que eu quero, inclusive, ajudar a divulgar você pra que as pessoas possam saber. Não é porque eu te conheço, não é porque você é meu amigo, mas é porque você é psicólogo. Vai gravar conteúdo. Além da terapia, o que você pode fazer? Você pode fazer programas de desenvolvimento online. Por exemplo, a gente tem o curso Minha Melhor Versão. O que é o curso Minha Melhor Versão? O curso Minha Melhor Versão online, ele nasceu do presencial. Eu fazia muito esse treinamento no meio corporativo, onde eu trabalhava relacionamento interpessoal, onde eu trabalhava controle emocional, onde eu trabalhava questão de auto-sabotagem, de procrastinação, de como estabelecer o objetivo, de autoestima, o valor que eu me dou, de alta eficácia, o quanto eu acredito em mim e faço acontecer, de relacionamentos familiares, porque o nosso relacionamento familiar, nosso relacionamento amoroso, impacta diretamente na nossa produtividade, e o nosso relacionamento profissional impacta também na nossa vida pessoal. Como falar com as pessoas sem ser agressivo, sem engolir sapo, mas de uma forma assertiva, era tudo isso que eu trabalhava dentro do curso Minha Melhor Versão Presencial. O louco é que o curso presencial Minha Melhor Versão, ele nasceu dos treinamentos corporativos que eu faço dentro das empresas. Por quê? Porque normalmente uma empresa me contrata, a Anchor me contrata, eu vou lá e faço um treinamento para a Anchor, a Novartis me contrata, eu vou lá e faço treinamento para a Novartis. O que acontecia? Vamos supor, a Fabiane, que fazia o treinamento comigo lá dentro da empresa, tinha uma irmã, um marido, um irmão, uma amiga, e ela falava assim, Gi, eu quero muito que essa minha irmã, esse meu, faça o treinamento com você. Só que eu só fazia treinamento dentro da empresa. Aí eu comecei a fazer treinamento presencial aberto ao público para que eu pudesse ajudar essas outras pessoas. Só que assim, família, se eu estou dando treinamento, por exemplo, na Novartis, eu não estou dando treinamento na Anchor, porque eu sou uma só, não dá para dividir. Agora, se eu estou fazendo um treinamento presencial em Londrina, na cidade que eu moro, no Paraná, não tem como eu estar fazendo um treinamento presencial, por exemplo, deixa eu ver aqui, vocês deixaram vários comentários a respeito das cidades que vocês estão me assistindo, deixa eu encontrar uma aqui. Você que está me acompanhando pelo Allcast, você é da onde? É perto de Londrina? É longe de Londrina, no Paraná, ó, a Nildinha está me assistindo de Recife. Se eu estou dando treinamento presencial em Londrina, não tem como eu dar um treinamento presencial em Recife, porque ou eu estou num lugar ou eu estou no outro. E aí veio a internet, porque eu queria viajar menos para estar mais com os meus filhos, inclusive que nesse momento dormem. Ao mesmo tempo, eu queria continuar ajudando as pessoas, só que eu gostaria de alcançar mais pessoas, ajudar mais pessoas. E aí veio a internet. Então, o curso Minha Melhor Versão nasceu desse jeito. Eu acho que eu nunca falei como é que nasceu o Minha Melhor Versão, mas ele nasceu desse jeito. E então, dentro do Minha Melhor Versão, o que você vai ter? Todo esse conteúdo que eu falei para você, organizado num passo a passo, exatamente como eu fazia no presencial. Então, no presencial, aqui eu fazia esse exercício físico? Aqui eu pedia para o pessoal ficar em pé e fazer o to-do, mover a articulação, ouvir uma música junto comigo? Tem no presencial. No presencial, estou eu num canto da sala e o slide do meu lado? No online, você tem isso. No presencial, você consegue ter acesso aos meus slides? Quando uma empresa me contrata, ela tem acesso aos slides? Tem. No online, você também tem isso. Você faz o download do slide, de alguns slides em PDF. No presencial, eu entrego a folha de exercício para a pessoa fazer? Sim. No online, ela tem a folha de exercício para ela fazer o download e realizar o exercício junto comigo. Agora, qual é o UAU do online? O UAU do online é que a pessoa pode ver e rever aquela aula quantas vezes ela quiser. Então, por exemplo, Gi, eu assisti a aula sobre o módulo sobre auto-sabotagem, sobre eu parar de me sabotar, sobre eu acreditar mais em mim e eu quero assistir de novo porque quando a gente vê duas vezes, a gente enxerga outras coisas, a gente aprende outras coisas. O online dá isso. Além do que, você vai fazer a hora que você quiser. Você só precisa ter acesso à internet. Você pode fazer do seu celular. Família UAU, não dá para fazer terapia ou estou fazendo terapia e quero fazer a minha melhor versão? Faça. E em especial, nesse momento, faça em família. Faça em família. Reúna as pessoas da sua casa e vai assistir o Minha Melhor Versão. Tem uma TV, Smart TV, coloca lá, acessa o curso pela Smart TV e assista na TV todo mundo junto. Na hora de fazer o exercício, faça todo mundo junto. Temos vários casos assim dentro do Minha Melhor Versão. E nesse momento de quarentena UAU, Minha Melhor Versão, está com desconto de 600 reais. Depois eu vou falar mais para você sobre o desconto de 600 reais. E por que a gente decidiu fazer isso? Mas vamos lá. Um, tratamento. Foi fazer terapia. Dois, foi buscar se desenvolver. Três, junto com isso, é um tratamento que soma, que agrega uma atividade na outra. E qual é a terceira? É fazer atividade física. Por quê? Porque quando você faz atividade física, você se coloca em movimento. Quando nós estamos em depressão, nós não queremos nos movimentar. quando você faz atividade física e você se coloca em movimento, você está promovendo vida. Gera calor, energia. Sem contar que quando você se movimenta, por toda essa mudança dentro de você, muda o neurotransmissor e a quantidade que você está liberando. Agora, é importante que você faça atividade física por mais de 15 minutos. Porque os primeiros 10, às vezes, é uma tortura. Você começa a fazer atividade física pensando que vai demorar muito para acabar. não, faça atividade física por mais de 10 minutos. Então, 15, 20, 25, faça. Faça ouvindo uma música que te dá prazer. De eu posso fazer atividade física? Eu montei uma série para mim. Eu vou fazer 100 polichinelos, eu vou fazer 50 abdominais porque o meu educador físico me orientou a fazer isso. Ok, enquanto eu estou fazendo a série, eu posso aproveitar para ouvir o seu wallcast? Deve! eu muitas vezes eu estou fazendo a minha atividade física ouvindo um wallcast. Você também pode. Então, você começa a somar atividades. Um, você está fazendo terapia, está sendo maravilhoso para você. Dois, você está fazendo minha melhor versão, está te ajudando a alavancar e você está fazendo isso em família. Três, você está fazendo atividade física com uma outra atividade que promove desenvolvimento ou bem-estar, como por exemplo, ouvir música. quatro, você precisa se hidratar. Precisa se hidratar e precisa ingerir alimentos que te dão energia, principalmente alimentos alcalinos. E aí, o que você pode fazer? Você pode pedir ajuda para os nutricionistas. Tem nutricionista aqui com a gente? Fala para mim duas perguntas. Tem nutricionista nessa live? Comenta aí, eu sou nutri. E tem educador físico nessa live? Comenta aí, eu sou educador físico para eu saber. Pergunta para o seu nutre, para a sua nutre, quais são os alimentos que ajudam a combater a depressão e quais são os alimentos que podem piorar o seu estado depressivo? E ele vai te orientar, é o profissional que vai te orientar e você vai seguir. Ó, a Simone já comentou aqui, eu sou nutre. Maravilhosa! Simone, dê dicas sobre isso. Quais são os alimentos que ajudam? Tem vários, eu não vou falar aqui porque não é minha especialidade. Meta Consultoria Nutre, qual o seu nome? Conta aqui para mim. Ela falou, ó, eu sou nutre, bom dia. A Gisele falou, eu sou educadora física. Família, nós estamos aqui num grupo de pessoas do bem. Vamos nos ajudar uns aos outros. Ó, a Isa, eu sou nutre. A Rosana falou, ajuda a gente, nutre, educador físico. Eu sou uma futura educadora física, a Ju falou. Eu sou estudante de nutrição. Olha só, quanta gente aqui que já tem conhecimento e que pode contribuir gerando esse conhecimento na internet. Tema de amanhã, gerar conteúdo de valor na internet, dando palestra, gravando vídeo. Tema de amanhã, meio de 30 no YouTube. Se der, eu faço ao mesmo tempo no Instagram, mas o foco é no YouTube. Já coloca na sua agenda, já coloca na sua agenda. Mas beba água, ingira alimentos, ingira que fala? Consuma alimentos que vão te dar energia e vão te ajudar a combater a nutrição. Sim, isso é ciência. Principalmente por conta de toda a sua flora intestinal. Eu não sou especialista na área, eu não vou falar sobre isso. E a Rana, o nosso pet maravilhoso querendo brincar, está aqui com a gente novamente. Rana, diga oi para as pessoas. Fala oi. A Rana não é muito de latir, que bom, né? Mas ela está aqui brincandinha. Outro ponto que você pode fazer. Um, terapia. Dois, programas de desenvolvimento. Aproveita para fazer online. Três, atividade física. Quatro, trabalhar a sua alimentação. Cinco, você precisa trabalhar atividades que te tornem presente no momento. Trabalhar atividades que te tragam para o presente. Presente para o seu corpo, para a sua respiração e meditação ajuda. Meditação é um exercício maravilhoso para a sua mente. Outra coisa que vai ajudar você a estar presente é você assistir um filme que promova um estado emocional positivo. Não vai assistir um drama, Família Uau. Não vai assistir um filme de guerra onde morre todo mundo, uma série catastrófica. Assista algo que te traga um estado emocional positivo. Vamos para responder as perguntas e depois que eu responder as perguntas eu ainda vou revelar o que fazer com o passado. Junior Souza, porta-voz, manda ver. A Ana Cristina ficou assustada com você. Você não toma café? O que é? Não tomam. Não já... Olha, eu me forcei a tomar café. Eu vou aprender a gostar de café. Mas não gosto. Acho ruim. Agora eu gosto de água com limão. O curso de minha melhor versão já está liberado? Já está liberado. Quando você faz a sua matrícula, você tem acesso imediato. Gente, olha eu aqui prendendo meu cabelo loucamente porque está um calor aqui dentro. Choveu muito essa noite. PS, né? Lá fora está tudo molhado. E a gente deixou a porta fechada. Então, estou com calor. Por isso vocês viram eu mexendo no cabelo mil vezes. O Alcash eu fiquei mexendo no meu cabelo mil vezes hoje. O curso está liberado. Quando você faz a sua matrícula, você tem acesso imediato a todo o conteúdo. Todo o conteúdo. Importante essa pergunta também, Ju, para eu dizer que você tem 15 dias de garantia incondicional. E assim terminar a live, está lá na Viu. Está escrito certinho lá com desconto já. E você que está me acompanhando no Alcash no YouTube, na descrição eu vou deixar o link para você vir fazer parte do Minha Melhor Versão. A Giovana perguntou, filhos de pais com depressão tendem a ter depressão? A ser depressivos? Sim, mas não por uma conta genética. Por conta do clima familiar. Por conta do jeito que esse filho viu os pais lidarem ou não com as suas emoções. Por jeito que esse filho viu a forma que os pais, os seus educadores, o seu modelo se relacionava com todo esse contexto. E aqui eu vou fazer um PS muito importante. E você, inclusive, que está assistindo esse conteúdo, tomando nota, anota isso. É um estado de depressão. não é uma sentença de perpétua de depressão. Você pode sair dessa. Sim, tem cura. Sim, é possível. Tá bom? Pode continuar, Ju. A Cristina pediu o que eu faço de meu casamento terminou e meu marido disse que foi por falta de sentimento. Terminou, amada? Terminou? Terminou. Agora você precisa cuidar de você, cuidar das suas emoções e trabalhar daqui pra frente. O que é que você quer pra você? Quais aprendizados você tira com esse relacionamento? Agora, uma coisa é quando a gente fala em meu casamento terminou por falta de sentimentos, sentimentos, eles são consequências de algo. Sentimentos não vem do nada. Do nada eu fiquei triste. Do nada eu fiquei com raiva. Do nada, não. Alguma coisa externa aconteceu ou alguma coisa interna aconteceu. Você interpretou alguma situação de algum jeito e aí gerou em você esse estado de tristeza, de raiva, de rancor. Funciona assim, um pensamento gera em você um estado emocional. Esse estado emocional ele interfere nos seus comportamentos e são os seus comportamentos que geram resultado. Tem um módulo só sobre isso dentro do Minha Melhor Versão de uma forma profundésima com muitos exercícios práticos. Vai fazer, vai se desenvolver. Uma coisa que eu acho interessante é que não especificamente dessa pergunta mas eu lembrei agora assim, a pessoa quer um resultado diferente pra vida dela, pra saúde, pro relacionamento, pra carreira, pras suas emoções mas ela não faz nada de diferente. Se você não fizer nada de diferente você não vai ter nada. Nada muda se você não mudar. Nada muda se você não progredir. E falando em mudar e progredir, mudar, gente, o clima mudou aqui em Londrina de ontem pra hoje. Ontem esse horário tava um sol lindo maravilhoso. não foi lá fora que a gente fez a live ontem? A gente fez a live lá fora hoje tá chuva, nublado, o clima mudou de um dia pro outro. Mudar as coisas mudam às vezes sem grandes esforços. Progredir precisa de esforço. Progresso. Tudo que você já progrediu na sua vida até hoje. Tudo que você evoluiu na sua vida até hoje foi com muito esforço. Então, tem uma área da sua vida que você quer que melhore vai precisar de esforço. Vai precisar de coisas diferentes. Eu gosto muito dessa frase, hoje melhor do que ontem sempre. Eu digo muito isso pros meus alunos. Hoje melhor do que ontem, hoje melhor do que ontem, hoje melhor do que ontem sempre. Próxima. Gi, por que que aos 32 anos sinto tanta falta da minha mãe? Não faço ideia. Não tem nada a ver com a idade. Nada. É uma coisa que você tá vivenciando, é uma coisa que você tá pensando, é algo interno seu, não faço ideia. Gi, às vezes sinto uma angústia, um vazio, só a vontade de chorar. É sinal de depressão? Depende da frequência que isso acontece, pode ser. Pode ser. É, peraí, tô muito nervosa. A Duda falou, tem bastante gente falando sobre separação, o que fazer no momento de separação. Tem, é o que faz, eu tô me separando, no que fazer. Já separou e agora tá sofrendo pela separação. sofra, chora, chora, xingue e vida que segue. Agora, vida que segue fazendo coisas diferentes do que você fez até hoje. Vida que segue cuidando de você de uma forma diferente, cuidando das suas emoções, aprendendo a se relacionar. Eu falo assim, dentro do Minha Melhor Versão, tem muita aula sobre relacionamento amoroso, muito. é, mas eu digo assim, olha, pra você ter um relacionamento amoroso e fazer dar certo, você precisa de três coisas, três. Paixão, porque senão você passa a viver como um amigo. respeito, respeito, paixão, amor, porque você precisa decidir todos os dias amar essa pessoa. Eu falo que amar não é um sentimento, amar é uma decisão. Eu decido te amar. E por amor eu estou aqui num domingo cedo, gerando esse conteúdo pra você. Três, inteligência. Por que inteligência se agora há pouco você falou respeito? Porque se eu não tiver inteligência, eu vou ter comportamentos de desrespeito pelo outro. Porque muitas vezes eu vou ter que controlar minhas emoções, porque muitas vezes eu vou ter que pensar estrategicamente pra me comunicar com a pessoa, porque muitas vezes eu vou ter que saber quando eu escolho, me coloco no lugar dele, me mantenho no meu lugar, ou olho tudo de um ponto de vista que me dê controle emocional. E pra tudo isso você precisa de inteligência. Você pode ter paixão, você pode ter amor, mas se você não tiver inteligência, é isso que vai acontecer. Tenso, né? Minha filha de oito anos tem alguns sinais de depressão, como posso ajudar ela? Amada, Agora, nesse momento, você tem duas coisas pra fazer, urgentes. E eu vou começar a dar mais fácil. Vai fazer o Minha Melhor Versão, porque você vai descobrir vários comportamentos que inclusive você pode ter que estar contribuindo pra manter a sua filha nesse estado. Nós, pais, somos muito responsáveis por isso. Nós somos canais de transformação ou não. Dois, fez o Minha Melhor Versão, aplicou o que tá lá e não foi o suficiente, vai pra terapia. Vai pra terapia online e provavelmente quem vai começar a terapia é você contando o que tá acontecendo com ela, recebendo orientações de como lidar. Por isso que eu falei pra você começar pelo Minha Melhor Versão. Porque o Minha Melhor Versão já vai te ajudar muito nisso. Tá bom? Peraí, peraí, Ju. Mas faça agora. Pra não piorar. Gi, aqui é a Juliana. Comprei seu curso ontem. Minha filha é de 13 anos. Quer fazer junto? Ela pode? Claro, 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 claro. Faça junto com ela. Faça, faça. Pode fazer. Pode fazer. Eu não lembro se no meio do curso eu falo uns palavrões. Se eu falo, você me desculpa, tá? A Rana tá aqui do meu lado. A Rana tá aqui do meu lado. Tu acha que do meu lado quer brincar? Ah lá, papai vai te chamar de novo. Ah, meu Deus do céu. Quem mais? A Lília Alves. Como é que é? Alves. É assim que fala seu nome, amada? Ela falou, o Minha Melhor Versão é muito completo. Que bom, amada. Que bom que você me dá esse feedback. Fico muito, muito feliz. Quero fazer o Minha Melhor Versão, mas já fiz... Como faço? Já fiz meu cadastro. Se você já se inscreveu e não recebeu os dados de acesso, você pode mandar uma mensagem no ATSUAL. Fala aí o número de... Número do ATSUAL é 439-9601-1841. Vou pedir pro Júnior colocar aqui nos comentários do YouTube, do Instagram. Comenta aí também. E vou pedir pra... na descrição do AllCast. 439-9601-1841. E se você tiver qualquer dúvida sobre o Minha Melhor Versão, manda uma dúvida. Manda sua pergunta lá também, que a gente vai estar aqui pra responder pra você. Pode falar, Ju. E lá no... Se você fez a sua matrícula e não recebeu a mensagem, manda uma mensagem pra mim com o seu e-mail, que daí eu consigo verificar certinho e resolver pra você. Gi, meu marido não gosta de pet. Eu amo gato. O que eu faço? Vou pedir pro Júnior responder, porque eu adoro o animal de estimação, em especial o gato. Eu sempre tive muito gato, desde quando eu era criança. Cresci junto com gato. Inclusive, você que tá me assistindo agora, qual animal de estimação você tem? E você que tá me acompanhando pelo AllCast, responda pra mim. Como se eu pudesse ouvir aqui do lado de cá. Qual animal de estimação você tem? Fala pra mim se é gato e fala o nome. Aqui a gente tem o Theo, foi o primeiro, que é um gato. Mostrei ele na live de ontem. A gente tem a Nala, que também é uma gatinha. Que não apareceu em nenhuma live ainda. E a gente tem a Hannah, que é a cachorra, que chegou faz pouco tempo. Ela veio pra gente em janeiro. Então, ela veio bem bebezinha. Ela veio com um mês e pouquinho. Nem um mês, eu não me lembro agora. Acho que um mês e cinco dias. E a nossa bebezinha aqui da casa. Mas Junior Souza adora cachorro. E odiava gato. Presta atenção que eu dei ênfase no O. Odiava, porque ele odiava mesmo. Junior Souza, responda a pergunta, por favor. Ué, eu não gosto de gato. Eu gosto do Theo. E da nada. Ai, meu Deus. Mas e como é que foi que você se convenceu a ter o Theo? É que era um... Primeiro que quem escolheu ele foi eu. E não foi os gatos que me escolheram. Foi no Alinhada. E aí ele ficou quietinho no canto dele. E eu fui lá e peguei ele. E segundo, porque a família toda queria. E a gente entrou num acordo de que seria bom. E também estabelecemos algumas regras pra cuidar. Então é importante você falar pro seu esposo. Por que que você quer. Qual é o significado disso pra você. Se tiver filhos também conversar. E deixá-lo se convencer disso. Deixá-lo... E também... Ah, nós vamos adotar um gato. Ou nós vamos comprar um gato. Deixar ele fazer parte do momento. Tá bom? Mais perguntas? Sim. Gi... Açúcar faz mal pra quem tá em depressão? Não ajuda. Não vou falar que faz mal, mas não ajuda. A Júnia tá aqui. Um beijo. Júnia! A Júnia é psicóloga, gente. Maravilhosa. Beijo, mulher. Saudade de você. Gi, é normal mesmo com os medicamentos ter os pensamentos negativos? Mesmo sendo medicada? Como é que é? É normal mesmo sendo medicada... É normal. Não ter os pensamentos negativos? É normal. Porque lembra que eu falei que não é um tratamento só? Não é um tratamento só. Então, você faz o tratamento com o seu psiquiatra. Vai fazer terapia. Ah, eu faço tratamento com o psiquiatra e vou fazer a minha melhor versão. Ok. Ah, eu faço esses dois. Ou minha melhor versão. Ou terapia. Ou o tratamento psiquiátrico com o psicólogo. E o minha melhor versão. E eu faço atividade física. E eu faço... Você entendeu? É algo que vai agregando. Não é um único tratamento. Então, são tratamentos que somam pra você ter um resultado. Tá bom, amada? O fármaco, ele vai agir aqui. A terapia, o minha melhor versão, vai agir na sua cognição, no que você pensa, nas suas emoções e em como você lida com tudo isso. Tá bom? Então, não faço terapia online. A mais que vencedora perguntou. Você faz terapia online? Não. Eu não faço terapia. Eu não atendo como psicóloga clínica. Eu faço um trabalho diferente. Chama mentoria. Que é um processo bem diferente. No site gizquerdo.com tem tudo sobre mim. Tem sobre quem eu sou. Tem sobre os trabalhos que eu faço. Tem os livros que eu tenho gratuitos pra você fazer o download. Tem sobre a mentoria. Então, eu convido você a ir lá pro site gizquerdo.com e ter acesso a tudo isso. Inclusive, lá tem uma aba que eu falo da mentoria. Mas, eu não faço. Mas, se você sente essa necessidade, vai fazer terapia. Tá bom, amada? O que mais? Bete! Beijo maravilhosa. Fiz uma cesárea 10 dias e minha filha continua internada. Cada dia um sofrimento maior. Amada, ficar pensando nela internada agora não vai te ajudar. Vai promover estado emocional negativo. O que você pode fazer? O que tá sobre o seu controle? Eu vou usar esse tempo, Gi. Porque minha filha vai sair. Sua filha... A gente, assim, ó... Torce, reza, ora, manda amor, energia. Tudo que a gente pode fazer. E eu vou pedir até pra você colocar o nome da sua filha aqui. Se você quiser, coloca o nome da sua filha aqui. Porque essa família é o au inteirinho aqui. Pode mandar muito amor. Quem acredita em Deus pode rezar, pode orar, pode fazer o que for possível, mesmo a distância, pra que a sua filha saia dessa o mais rápido possível. E você pode usar esse tempo pra cuidar de você. Eu imagino que não deva estar sendo fácil. Eu imagino mesmo que deva estar sendo muito difícil pra você. Mas você não tem controle sobre isso. O que você tem controle? Eu vou usar esse tempo pra me desenvolver. Eu vou usar esse tempo pra cuidar de mim. Pra que a hora que a minha filha chegar, eu seja a melhor mãe. A mãe mais uau desse universo pra ela. Pra que eu saiba como cuidar. E, amada, eu vou falar algo muito sério. Eu tô até arrepiada aqui. Me emocionei. Se você tiver a oportunidade, faça o minha melhor versão. Eu falei que eu ia dizer do desconto, né? O minha melhor versão, ele custa R$997,00. À vista. E nesse período de quarentena, ele está com R$600,00 de desconto. R$600,00. Não é seis. Não são seis. Não são sessenta. São R$600,00 de desconto. Porque eu entendo também que a gente tá fazendo toda uma organização financeira nesse período. Faça o minha melhor versão. Você pode parcelar ele em doze vezes de R$38,68. Por que eu tô dizendo isso? Porque se eu, Gisleine esquerdo, tivesse aprendido tudo que eu partilho na minha melhor versão antes de ser mãe, antes de ter o Gabriel, que é meu filho mais velho, eu seria uma mãe muito melhor. Eu teria cometido muitos erros a menos. Muitos erros a menos. Eu teria passado por muito menos crise no meu casamento. porque são pessoas diferentes que se relacionam e que agora tem que agregar na mesma educação. Então, de verdade, amada, se você tiver essa oportunidade, faço a minha melhor versão. Gi, eu não tenho. Eu não tenho R$38,00 pra investir por mês. Você não tem. Então vai fazer uma imersão no canal no YouTube. Vai fazer uma imersão no AllCast. No AllCast tem mais de 260 episódios. No YouTube tem mais de 1.200 vídeos gratuitos. Pega um caderno, senta e fala, agora é a hora de eu me desenvolver. Porque na minha melhor versão você vai fazer isso. Eu vou sugerir que você pegue um caderno, pegue uma caneta, separe um horário pra você, senta e agora é a hora de eu me desenvolver. Aí você vai assistir o vídeo ou assistir a aula. E na aula eu vou orientar todos os exercícios. No vídeo, o que você vai fazer? Assistiu o vídeo, vai responder duas perguntas. Qual foi o meu aprendizado com esse vídeo? Escreva. Escreva. Tem que escrever. É um exercício importante escrever. Aí eu só pensei, não, é pra escrever. Escreva qual aprendizado eu tive. Depois você vai responder. Com esses aprendizados, quais serão as minhas ações? Porque não é mágica. Não acontece assim. Você tem que entrar em ação. Mas qual ação, qual estratégia, o que fazer, embasado pela psicologia, embasado pela neurociência, tá lá pra você. Faça isso. Você pode investir durante 12 meses, 38 reais e 68 centavos? Faça a minha melhor versão. Você não pode investir esse valor? Faça uma imersão no canal do YouTube de Slene Esquerdo. Ok? Faça isso. Ela escreveu o nome da filha dela? É, não. Tá? Procura aí pra mim se você não escreveu. Não? Então, assim, qual que é o nome dela? Ela não falou? Não anotou? Tudo bem. Bianne. Bianne? Bianne. Bianne. Família Uau. Nós podemos ajudar a filha da Bianne com o nosso amor, com o nosso carinho, com a nossa oração, com a nossa... qualquer coisa que você quiser. Mande esse amor, faça a sua oração pela filha dela pra sair logo dessa situação. Ah, anotou aqui, ó. Alice. Me chama Fabiana. Então, Alice, eu me comprometo na minha crença de fazer o meu melhor pela Alice e eu peço a sua ajuda, Família Uau. Família Uau, eu quero saber se eu posso contar com o seu amor. Se eu posso contar com o seu amor, toda... seu amor pode ser seu amor, sua vibração, sua oração, sua reza, o que você quiser, pela Alice. Coloca aqui, hashtag amor. Coloca aqui, hashtag amor. Você que tá me assistindo ao vivo pelo Instagram, você que tá me acompanhando pelo YouTube, coloca aqui nos comentários, hashtag amor. E você que tá me ouvindo pelo Allcast, pensa você mandando a sua mensagem, hashtag amor. Coloca aí. Mais perguntas, Ju? Fim das perguntas? Sim. Muito bem. Júnior Souza foi o porta-voz das suas perguntas. Manda aí um hashtag obrigada, Júnior. Clica na tela, manda corações pro Júnior. Ele arrasou. Ai, que lindo ver os comentários de você, hashtag amor. Família Uau, eu falei pra você que eu ia dizer o que fazer com o seu passado. E eu vou falar agora. Antes de eu falar, eu tenho um pedido encarecido pra você, do fundo do meu coração. Compartilhe essa live. Você que tá me assistindo no Instagram, clica no avião e compartilha a live. Pra que mais pessoas possam assistir. Faça um story. Pode fazer um print dessa live. Clica aí na tela do seu celular, faça um print. Pra que mais pessoas possam se interessar por esse assunto. Você conhece alguém que eu não conheço? Alguém te segue, que não me segue, pode ter acesso a esse conteúdo gratuito, de graça. Pra ajudá-la nesse momento. O nível de depressão está aumentando por conta de tudo que a gente tá vivenciando. E nós podemos juntos passar por isso da melhor forma possível. Você que tá me acompanhando agora pelo YouTube e pelo AllCast. Pega o link desse conteúdo e mande nos grupos do WhatsApp. Mas mande no grupo do WhatsApp que você conhece, mas manda um áudio junto. Não manda só o link, porque a pessoa vai falar, ah, que link é esse? Manda o link e diga assim, eu assisti essa live com a Gi. Ela é psicóloga e ela falou de depressão nesses momentos que nós estamos vivenciando. Assista esse conteúdo pra que a gente possa combater a depressão e sair dessa juntos. Porque se você me manda um link de um vídeo, eu não vou dar bola. Mas se você manda um link de um vídeo e um áudio me dizendo por que assistir esse conteúdo, muda o jogo. E nós estamos aqui nesse domingo de manhã pra mudar o jogo de quem está sofrendo de depressão. Nós estamos aqui pra sermos canais de transformação na vida dessas pessoas. E eu conto com você. O que fazer com o passado? O que fazer com o passado? Olha pro seu passado e responda a seguinte pergunta. Quais aprendizados eu tiro do meu passado? O que que eu fiz que deu super certo e que eu posso manter na minha jornada? O que que eu fiz que deu super certo e que eu posso celebrar, agradecer e vibrar? E aí isso você vai manter. Isso você vai manter na sua vida. Olha pro seu passado. O que que deu errado? O que que te fez sofrer? Puts, isso aqui me fez sofrer? Fez. Risca da sua vida. Risca da sua vida. Não repita mais isso. Não repita mais isso. Feito isso com o seu passado, você vai olhar pro seu futuro e pensar que futuro eu quero pra minha vida. O que que eu quero pra minha vida daqui pra frente? Imagina que passou um ano. Passou um ano. Do dia que você tá assistindo esse episódio, passou um ano. E você olha pra trás e pensa, meu Deus, eu tenho uma vida uau. Eu tenho uma vida uau. Eu construí algo uau. E ser uau não tem nada a ver com ser perfeito. Ser uau não tem nada a ver com ser perfeito. Mas você olha pra trás e você pensa, eu construí uma vida uau. Quais ações você teve que te levou a isso? Qual é a vida que você quer? Então olha pro passado, tire aprendizados do que manter e do que excluir. Olha pro futuro, o que você quer, trace os seus objetivos e então entre em ação hoje. E tem exercício muito profundo sobre isso dentro do Minha Melhor Versão. Aproveita pra se desenvolver. Quando? Hoje. Porque como diz um quadro que tá bem aqui atrás de mim. Hoje melhor do que ontem. Hoje melhor do que ontem. E a sua história, ela tá sendo escrita hoje. Qual história você tá escrevendo? Qual história você está escrevendo? Decida viver a sua melhor versão todos os dias. Faça acontecer hoje. E eu ainda tenho alguns minutinhos de live e eu vou deixar aqui. Vou fazer uma... Como a gente tem esse momento, vou fazer uma chamada. Tá bom? Vamos lá. Oi, Raquel! Oi, Raquel! Tudo bem, amada? Eu tô! Que linda! Nossa! É um sonho! É um sonho realizado. Eu tô falando, Manu, em suas lives. Sempre queria, né, que recebiam uma ligação sua e hoje deu certo. Deu certo. Bom, bom. Amada, conta pra gente. Da onde você é. Conta quem é você, o que você faz. Fala um pouquinho. Eu moro em Belo Horizonte, Minas Gerais. Eu sou professora de educação infantil. E eu te conheci porque eu tenho muita dificuldade de falar em público. E aí eu comecei, né, procurar no YouTube alguns vídeos, né, pra pegar algumas dicas. E aí eu te encontrei e comecei a te seguir. Maravilhosa! Aproveita, faça uma pergunta pra mim. Então, Gi, eu tenho... Até te mandei. Eu tenho muita vontade de aprender a dirigir. Só que eu já tentei e não consegui. Quando eu começo a aprender, quando eu tô na autoescola, o que que acontece? Eu tenho muito medo. E aí eu não consigo passar por um processo. A hora que eu tô tentando aprender, eu sou, eu transpiro, me dá dor nos braços. Entendi. Na hora que eu tô... Na hora que você tá lá na aula da autoescola, você tem todos esses respondentes emocionais. Dor no braço, transpira e tal. Entendi. Sim. Tá. Por que que dirigir é importante pra você? Ah, porque eu acho que vai facilitar a minha vida. Porque, né, você entra no carro aí, você resolve várias coisas com rapidez, né? Então, eu acho que é importante pra mim por isso. Porque eu vou conseguir resolver muitas coisas que eu preciso. Às vezes eu, quando tô, né, em processo de destinação, você tem que pegar o ônibus. Às vezes você chega atrasada e no carro não. É mais rápido. Tá. Quantos anos você tem? 41. 41 anos, você já se virou até agora, sem dirigir. Pra que que você quer dirigir? Agora. Ah, porque é um sonho que eu fico tentando desde 30 e poucos. Antes que eu fico tentando tirar carteira. Tá. E por que que você quer dirigir? Porque, moço, eu acho que é legal você dirigir e sair e resolver suas coisas. Eu acho que você fica mais... Amada, assim, ó. Até peguei o celular na mão pra eu ficar mais perto de você. Se o seu porquê não for forte o suficiente, você não vai vencer isso. Quando eu te pergunto duas vezes o porquê dirigir, eu espero que essa live não interrompa no meio, antes de eu terminar essa sessão com você. Se o seu porquê não for forte o suficiente, eu te perguntei duas vezes e você falou pra mim assim, Ah, eu acho porque aqui ia facilitar a minha vida. Ah, eu ia não ser... Você não me convenceu que é importante. Muito menos convencer todo o seu sistema de que é importante. Entendeu? Tem 41 anos que você vive sem dirigir. Você se virou? Facilita? Facilita. Mas vai mudar tanto a sua vida assim? Não. E eu não estou dizendo que não é pra você aprender a dirigir. Eu só estou te ajudando a descobrir qual é o motivo pelo realmente qual você quer aprender a dirigir. Imagina que você aprendeu a dirigir. E que você pegou o carro e você tá indo aonde você quiser com o seu carro, dirigindo, ouvindo uma música que você ama. O que é que isso vai proporcionar pra sua vida? Ah, prazer. Aí você vai ficar feliz de estar ali sendo realizado, fazer uma coisa que você gosta e você tem vontade de fazer. O que mais? E se você não aprender a dirigir, imagina que 20 anos se passaram, você tá com 61 anos e você não aprendeu a dirigir. Ah, vai ser só frustrante mesmo, não ter conseguido. Quão frustrante? Ah, bastante, viu? Se eu pensasse, nossa, tantas pessoas conseguiram, por que que eu não, acho que não citei mais, por que que eu não tentei mais? E não conseguir dirigir, significa o que pra você? Que você é o que? Ah, que eu fui mole, que eu não dei o melhor de mim. Que você foi mole, que você não deu o melhor de você, o que mais? Que você é o que? Incapaz. Tá. Agora imagina que você conseguiu, que você venceu, que você controlou. Isso quer dizer o que? Que você é o que? Ah, é tudo de bom. Eu venci, que eu supero, que eu sou forte, que eu vou conseguir. Não, é tudo de bom. Maravilhosa. Agora eu tenho uma outra pergunta pra você. Conta pra mim, eu sei que a gente tá ao vivo, mas aproveita, porque raramente eu faço isso. Conta pra mim, qual foi o maior desafio que você teve na sua vida? Desce, Rana. A coisa mais difícil que você já superou na sua vida. Mais difícil. Ah, eu acho que foi quando eu separei, né, do pai da minha filha. Foi um momento muito, muito, muito difícil. E graças a Deus eu consegui superar em partes. Eu acredito que ficou, marcou bastante, né? Deve ter alguma cicatriz ainda, né? Eu tenho várias cicatrizes no meu corpo e nós temos cicatrizes físicas e emocionais. Uma cicatriz física que eu tenho é essa aqui, ó. Dá pra ver minha testa? Aham. Deixa eu mostrar aqui no YouTube, aqui, ó. Tem uma cicatriz aqui, fruto de um acidente de carro. Do mesmo jeito que nós temos cicatrizes físicas, nós temos cicatrizes emocionais também. Algumas podem estar mais sensíveis, outras podem já ter curado e só tá a marquinha. Mas essa separação de 0 a 10, quão difícil foi pra você? Foi 11, foi 12, foi quanto? Foi isso aí, uns 15, 20. Foi muito difícil. Faz quanto tempo que você separou? Já tem uns... Tem 15 anos. 15 anos. Pra você tá aqui hoje, linda, fazendo essa live comigo, corajosa, contando tudo isso pra ajudar muitas pessoas. Porque agora aqui, ao vivo, a gente tem 150 pessoas. Mas esse conteúdo vai alcançar milhares de pessoas. A sua história vai inspirar milhares de pessoas. Você corajosa aqui, se abrindo comigo, ao vivo, trabalhando, fazendo acontecer, você me mostra que você já superou muito dessa separação. Pra você ter superado isso, quais forças você usou que te ajudou a superar isso? Você foi corajosa? Você foi trabalhadora? Você foi o quê? Fala pra mim. Ah, eu fui corajosa, fui trabalhadora, né? Tive fé, porque quando eu busquei em Deus, que me deu força pra me superar tudo, porque se eu me desistir... Então você, ó, você foi forte, você foi trabalhadora, você foi humilde pra pedir ajuda, pediu ajuda pra Deus, buscou sua fé, o que mais? Você foi persistente? Fui. Você foi focada? O que mais? Ah, já isso aí, fui focada, fui persistente, né? Acreditei que eu poderia mudar, né? Graças a Deus, eu casei tem três anos, quando eu conheci meu esposo, né? Que é uma bênção na minha vida, eu acho que ele me deu mais força. Então, além de tudo, você reconstruiu. Graças a Deus. Essas forças todas que você acabou de me falar, ousada, corajosa, forte, de fé, acreditou, reconstruiu, tudo isso. Quando você vai... O que? O que? Como assim? Ai, família, ó, no Instagram, a live é por uma hora só, terminou a live no meio de toda a minha conversa, mas eu vou complementar aqui pra não deixar, tipo, ah, acabou assim do nada. É o seguinte, qual é o exercício que eu estava fazendo com ela e eu convido você a fazer. Então, um, você vai olhar pro seu passado e vai perceber um momento que você superou, que foi muito desafiador. Vai dar uma nota pra esse momento. Eu falei pra ela de 0 a 10, ela falou 15, que 15, porque era muito mais desafiador. Segundo, um resgatou, dois deu nota. Quarta, terceiro, você vai pensar pra superar isso, quais competências eu utilizei, quais forças eu usei. Porque pra psicologia funciona assim, se um dia na vida você soube andar de bicicleta, mesmo que faça 10 anos que você não ande de bicicleta, você sabe andar de bicicleta, a habilidade tá aí dentro de você. Se uma vez na vida você foi focada, se uma vez na vida você foi destemida, se uma vez na vida você conseguiu vencer algo, essas forças estão dentro de você. E aí, era exatamente nesse momento que cortou a live com ela, mas assim, você também pode fazer esse exercício, pensar qual é o objetivo que você quer, o que é que você quer superar, no caso dela é aprender a dirigir. E aí você vai precisar assumir essas forças internas que você já possui pra vencer esse novo desafio. Que eu tenho certeza que se eu pegar esse desafio que você tem agora e comparar com o desafio que você já superou, o desafio do passado vai ser muito maior e o desafio que você tem agora vai ser muito menor. E aí você se sente muito mais forte pra conseguir ultrapassar tudo isso. E esse exercício que eu estava fazendo com ela e que eu te expliquei agora brevemente, ele faz parte do Minha Melhor Versão. Aproveite esse momento pra fazer parte do Minha Melhor Versão utilizando esse desconto de 600 reais. Vem pro Minha Melhor Versão, vem se desenvolver, vem descobrir quais são as suas forças, porque elas estão aí dentro de você e você pode utilizá-las agora pra vencer os novos desafios. Um beijo e eu te vejo no próximo episódio. Tchau!